Música As margens da BR-163 entre os municípios de Sorriso e Lucas do Rio Verde fica o Centro Tecnológico de Difusão do Instituto Mato Grossense do Algodão, uma das seis unidades de pesquisas patrocinadas por produtores rurais no estado de Mato Grosso. Desenvolvimento de pesquisas, aperfeiçoamento de tecnologias e treinamento de profissionais estão entre as principais atividades do centro. Em fase de construção, uma nova biofábrica que vai se focar na produção de vírus utilizados no controle biológico das lagartas. Ainda sem previsão de inauguração, essa será a terceira biofábrica do IMA, que já conta com uma unidade para a produção de fungos em Campo Verde e outra para a produção de bactérias em Primavera do Leste. Mato Grosso cultivou na safra 19 e 20 1 milhão e 130 mil hectares, 90% dessa área em plantio de segunda safra. A expectativa é de uma colheita de quase 2 milhões de toneladas de pluma. No Médio Norte Mato Grossense, terceira região produtora do estado, o plantio do milho prevalece nessa época, mas as lavouras de algodão também têm seu destaque em meio à paisagem ao longo da BR-163. Entre as pesquisas desenvolvidas pelo Centro do IMA em Sorriso, destaque para a busca de variedades de algodão mais resistentes e produtivas, como a IMA 5801, que tem resistência ao nematóide e à ramulária. Pelo Skype, o responsável pelo desenvolvimento de mercado da Condeagro, que é o braço de comercialização do IMA, o Everton Rize, contou para a gente mais detalhes sobre essa variedade, a IMA 5801. A cultivar IMA 5801 B2RF. Essa sigla B2 é de Bolgar 2, então duplo BT de proteção para lagarta, e o RF é o Hand Up Head Flex, que permite a aplicação do glifosato em qualquer fase do desenvolvimento da cultura. E essa cultivar, que tem como ponto forte, é dois geles de resistência e a nematóide, uma tecnologia desenvolvida aqui dentro do IMA. Ela leva a sigla de RNM, que é o Resistência Nematóide Meloidogynicol, que é o nematóide das galhas. Então, falando do 5801, ela tem essa tecnologia RA2R, que é a resistência ramulária, e o 2 é que hoje no Mato Grosso existem dois isolados de ramulária, e ela é resistente a esses dois isolados. Então, ela é capaz de baixar as aplicações visando ramulária no mercado. O que essa cultivar tem de característica agronômica? É um material que tem um peso de capulho bastante interessante. Na média, o peso de capulho ficou em torno de 5,8 gramas, então é um peso bastante elevado, quando se fala em peso médio, e isso acaba proporcionando alto teto produtivo, apesar de não ter um número alto de capulho por metro. Nas safras anteriores, o material chegou aqui na casa das 400 arrobas, tanto na primeira safra como nas últimas safras que a gente tem comercializado ele. É um material que tem um excelente teto produtivo, aliado às tecnologias de resistência ao nematóide ramulária, e além da tecnologia Bogor 2 e EFlex. Outro ponto forte do material é a qualidade de fibra, que a gente tem atendido ao padrão de mercado, que não tem subido deságio a fibra desse material no mercado. A IMA-2106 é outra variedade que se destacou nas pesquisas, e está sendo bastante utilizada como refúgio. Então, a cultivar IMA-2106 GL, leva a sigla GL, que é a nossa opção para refúgio, por não ter nenhum gene de resistência lagarta na cultivar. E o G é de glitol, permite a aplicação do glifosato em qualquer fase do desenvolvimento. E o L, nessa sigla, é de liberty link, permite a aplicação do glifosinato em qualquer fase do desenvolvimento da cultura. O que essa cultivar tem de especial, a cultivar IMA-2106? O alto teto produtivo. Eu gosto de falar que ela tem três características que o produtor de algodão adora. A primeira é produtividade, aliada a um rendimento de fibra em torno de 41%, 42%. E um dos pontos extremamente fortes do material é qualidade de fibra. Então, produtividade aliada a rendimento e qualidade. São características dessa cultivar, que chamam muita atenção do produtor aí no campo. Das cultivar do nosso portfólio, é uma das principais cultivares aí. Cultivar IMA-2106 GL. Outro destaque do portfólio de produtos é a 8001. A cultivar IMA-8001 WS, ela vem com a tecnologia White Strike, que é a proteção para lagarta. É uma tecnologia que a gente sabe que está caindo a sua tolerância lagarta hoje no mercado. Porém, as características desse material fez com que a gente trazesse esse material para o mercado. Que características são essas? É um material de ciclo médio e longo, com alto potencial produtivo, aliada à tolerância a altos nematóides. É um material que tem tolerância tanto à galha, que é o meloidógeno em córteo, como o nematóide das lesões, que é o nematóide rotilectus. Então, alta produtividade, aliada à tolerância do nematóide, rendimento de fibra em torno de 42%, 43%. E um ponto forte do material é a qualidade de fibra. Então, é um material que a gente traz como opção ao produtor aí. É um lançamento da safra 19-20, que a gente pretende comercializar aí na safra 20-21. Mas as pesquisas no IMA não se limitam ao algodão. Na próxima reportagem, você vai conhecer o trabalho desenvolvido em variedades de soja, com foco na resistência a nematóides e a ferrugem asiática. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto